Música Estamos de volta com a Lerja Entrevista hoje com a deputada Mônica Francisco. Nós fomos para o comercial dizendo que ela era um realejo, né? Porque realmente, se deixar essa deputada falar, ela arrebata o rebanho todo. Não é isso, deputada? Conta pra gente, é do seu lado de pastora também? Como eu dizia, né, pra além de tudo, e eu acho importante falar desse meu lado de pastora, sempre falo, pastor no Brasil convencionou-se a ser um tipo ideal que tem poder e o domínio sobre a vida das pessoas. Bom, pra quem entender, eu diria, isso é extremamente maligno e não dá conta do que de fato é a essência do cristianismo, né? Bom, que ao longo da história sempre foi muito controverso, né? A Bíblia é um livro filosófico, mas também é um livro espiritual pra quem nele crê e com ele se relaciona com o seu sagrado. Então, no Brasil, você tem um tipo ideal, né? A gente diria, na sociologia, o tipo ideal do pastor é aquele homem branco, né? Com poder econômico, midiático, com milhares de fiéis. Isso não dá conta, de fato, do que é a essência do pastoreio, né? O pastorado, o pastoreio. O pastorado, ele é um lugar de serviço na sua comunidade de fé. É claro que você tem nuances, né? Você vai organizar a sua comunidade, você recebe, você aconselha, você organiza, mas isso é um trabalho coletivo. A igreja, as comunidades de fé são ações extremamente coletivas. Só que no Brasil a gente teve uma deturpação desse olhar. E o senso comum convencionou a ver, como pastor ou pastora, uma determinada forma de ser. Então, é importante quando a gente abre espaço pra falar sobre isso, porque eu sou pastora, sim, né? Sou pastora porque a minha comunidade, assim, entendeu que o meu ministério deveria seguir, né? Como a sacerdotisa naquela comunidade de fé, para servir ainda mais. Isso é ser pastor e ser pastora. O que passa disso é tentativa de domínio de corpos e mentes, ação extremamente maligna, e submissão aos ditames e às regras essenciais do cristianismo. A gente está falando de Novo Testamento, onde a figura essencial é Jesus, né? E quando você olha pra Jesus Cristo de Nazaré, que não é mais, mas vou usar esse nome mais popular, Jesus de Nazaré ou Jesus Cristo de Nazaré, você está falando de alguém que é humano, que tem uma essência de sacrifício, entrega do outro, e que marca no seu lugar de pobreza a sua existência. Não que você tenha que viver na pobreza, mas marca a essência do cristianismo, que é a relação com as pessoas e com aquelas que mais necessitam de acolhimento, de cuidado. Lembrando aqui na minha porção pastora, que você expôs, Cláudia, maior parte do trabalho missionário de Jesus nos três anos da sua vida ministerial, né? Nos 33, três anos ministeriais na Palestina, a insurgência dele e a sua vociferação era contra os religiosos, os hipócritas e os fariseus, que manejavam muito bem a lei, conheciam a lei como ninguém, tentavam guardar todos os preceitos da lei, impossível a qualquer ser humano, mas Jesus falava, vocês guardam aí a lei, fazem aquela mise-en-scène, fazem longas orações na praça pública, na televisão, nananana, mas vocês são como o sepulcro caiado, está pintadinho por fora, tudo lindo, mas por dentro só tem podridão. Então está mais ou menos nessa vibe. Pastora, a senhora é uma mulher muito preparada, a senhora, como eu disse, fazendo uma brincadeira, mas uma brincadeira daquela de fundo de verdade total, parece um realejo, a gente puxa qualquer assunto, a senhora já tramitou aí pela história, pela sociologia, pela antropologia, passou em todas as gamas do racismo instituído, eu queria saber um pouco da sua biografia, o que é que a senhora, como é que a senhora chegou, né? Porque já estou querendo saber qual é a sua igreja, conta pra gente. Minha igreja é a comunidade apostólica cristã de Leade, a comunidade de Leade, fica na Tijuca, rua Ponte Golfinho, 984, Sobrado, Tijuca, quem conhece, ali próximo ao Praça da Ordem, o Hospital da Ordem Terceiro. Eu sou evangélica há 34 anos, não comecei ontem, tem uma trajetória aí no caminho, né? Então, são 34 anos de evangelho, completados em dezembro passado, próximo passado, sou cientista social, formada pela UERJ, sou ativista, militante dos direitos humanos, sou comunicadora popular, fundei duas rádios, as durante Tijuca, né? Com o Daio, hoje é 96 alguma coisa, era 105.9, era 105.9, até porque esse motel... Sou diretora da Federação das Associações de Rádios Comunitárias aqui do Estado do Rio de Janeiro, sou ativista do Movimento da Economia Solidária, né? Pensando em uma outra forma de produzir o cooperativismo popular, ativista de direitos humanos desde os meus 18 anos, luta pela moradia, são muitas lutas, né? Condensadas. Eu digo que a mulher negra, né? Ela já nasce na luta. Sou cria do Gorel, favelada, com muita honra, né? Trago essa essência favelada para a minha produção, para a minha forma de ser, de existir, atravessada por tudo isso, pela minha fé, pela minha luta, que em algum momento da vida me cruzou com a Marielle Franco e foi o primeiro e único mandato no qual eu trabalhei, porque eu tinha muita resistência a mandatos políticos, embora me relacionasse, por exemplo, com mandatos de esquerda, né? Que a gente confia, confiava, mas não trabalhando, porque eu tinha muita resistência como pessoa de favela. A gente vê essa relação muito clientelista, muito atrelada à troca com dinheiro e umas coisas que... Para a gente... Não, eu não vejo problema, não, porque o nosso povo é sofrido mesmo, que quer arrumar suas estratégias de sobrevivência, mas para mim, especificamente, nunca deu conta. Então, foi o primeiro mandato que eu, com muita relutância, talvez, fui trabalhar e no mandato da Marielle nasce a partir dela, a vereadora Marielle Franco, né? Essa proposta de pensar uma candidatura, enfim, com muita resistência também, eu só fui me definir pós-execução da Marielle, né? Mas já era uma questão que ela estava encaminhando embora, mesmo a revelia. Então, esse lugar de ocupar o parlamento, de estar nesse lugar, vem também da Organização das Mulheres na Favela, de criar a Associação de Mulheres, de articular grupo de mulheres, de fazer um monte de coisa. Já caminhei um pouquinho, a estrada é um pouquinho longa. Tem mais para caminhar, mas essa estrada me trouxe até aqui. E esse mandato da senhora, ele outorga ferramentas de transformação social, né? Porque com todo esse cabedal de cultura e essa capacidade que a senhora notadamente nos compartilha conosco, né? Eu tenho certeza que é esse o caminho, né? Porque sem o mandato, como fazer isso, não é, deputada? É, eu acho que o mandato parlamentar é um meio importante, porque a gente está pensando lei, né? A gente está pensando em como organizar a vida da nossa sociedade, no caso aqui é a nossa sociedade fludense, né? Então, isso é uma responsabilidade muito grande. Você vai legislar, você vai produzir forma de sociabilidade, como as pessoas vão se relacionar a partir daquela lei que você constrói. Claro, a nossa forma de construir, ela é muito coletiva, ela é muito em diálogo com os movimentos sociais, com as instituições, com as organizações, né? Claro que a gente tem mente brilhante, todo mundo tem, tem um monte de ideia, mas nem sempre a nossa mente brilhante, as nossas ideias são as melhores. Então, coletivizar é sempre importante. Então, é tudo que a gente tem feito usando esse lugar, essa ferramenta como meio, tem sido fundamental, assim. Primeiro, para entender, já nesse quarto ano, né? Para entender o quanto foi importante essa ferramenta, o quanto esse espaço precisa ser cada vez mais ocupado. Por nós mulheres, né? Porque a gente tem uma capacidade muito amplificada de leitura da sociedade, de produção de resposta e pelas camadas populares. Eu acho que cada vez mais as pessoas da vida real, quando eu falo da vida real, precisam trazer a sua experiência de vida, dos seus lugares de reprodução de vida, da sua sociabilidade, né? Atravessada por tantas questões. Eu mesma fui empregada doméstica, operária, auxiliar de serviços gerais, fiz faxina, comida, tudo que a classe trabalhadora brasileira faz, né? Para sobreviver. Então, hoje, presidir a Comissão de Trabalho, vice-presidir a Comissão de Combate às Discriminações e Preconceitos, é muito interessante para mim. Porque tudo isso também está atrelado à minha própria trajetória de vida enquanto mulher negra da periferia, que teve uma lavadeira, que tinha que carregar trouxa, né? Que não tinha água, que carregava lá toda a água na cabeça. Então, né? Que fez campanha sem ter dinheiro para comer, né? Então, é isso. Essas pessoas é que tem que estar aqui, sabe? Essas pessoas não... Que tem que ter representatividade, né, deputada? Para dar voz... Eu ia falar isso agora. Para dar voz a essas... Não é? Eu ia falar isso agora, porque representatividade importa. E, deputada, as pessoas que nos assistem agora, os nossos espectadores aqui na TV Alerj, que estão se sentindo representados, que estão vendo na senhora, né, não só a pastora, mas a deputada, a representante deles, como que eles podem fazer se eles quiserem ter um acesso até o seu gabinete, tiverem uma demanda a levar, existe alguma forma de falar com uma assessoria, um Instagram que a senhora possa divulgar, e nós estamos só com três minutinhos, hein, deputada? Então, três minutos, muito rápido, o zap da mandata, rapidinho, para quem quiser falar com a gente, 98357-2687, 98357-2687, o nosso Instagram, Monica S. Francisco, importante, a gente tem o site também, Monica Francisco, tudo lá, projeto de lei, tudo que a gente fez na vida, desde... Tem o Facebook, a nossa página no Facebook, Monica Francisco, acho que são os mais rápidos acessos para entender um pouquinho quem é a gente, de o que a gente está fazendo, quem é a nossa equipe, o que a gente está aprontando, o que a gente já aprontou, e o que a gente está pensando nesses próximos períodos. Eu vou repetir o seu celular, que a senhora realmente deflecha, wonderful woman, aqui, 98357-2687, eu acertei? Acertou. E a senhora, que bacana, dá um celular, que coisa bonita, realmente uma representante da população. A senhora tem uma frase final aqui, para fechar o nosso programa? Tenho sim. Não farão política sem nós. Nada mais sobre nós sem nós. Nossa, arrepiei, então muito obrigada, deputada, foi uma alegria, um prazer, conversar com a deputada Realejo, aqui da Alerje, a que a gente puxa qualquer papel, e ela toca. Muito obrigada, até o próximo programa, os nossos canais estão abertos para a senhora, tá bem? Obrigada, obrigada a todos. Fica com Deus. Obrigada a equipe também. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.